Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Gente, estou de volta, mandei arrumar o meu celular. O problema dele era a bateria. Eu já comprei um celular novo, né, vai chegar na terça-feira, mas eu disse eu não posso ficar até na terça-feira sem celular, até chegar na terça-feira sem celular, porque isso estava atrapalhando o meu atendimento. Vocês sabem, né, como a maioria que me segue aqui sabe que eu trabalho através das minhas redes sociais e eu não estava podendo acessar nenhuma de forma assídua, mesmo para estar postando, porque meu celular não funcionava e eu estava utilizando o celular do meu marido, que também não estava me ajudando muito. Mas hoje eu mandei arrumar, graças a Deus, mandei arrumar ontem, já consegui receber hoje no sábado pela manhã. E agora, meninas, eu vou mostrar para vocês algumas opções de presentes que eu montei durante esse período aqui, tá? Alguns já estão fechados, porque eu resolvi que eu vou fechar os meus presentes e pelo menos a maioria deles, porque se chegar aí uma semana, né, na próxima semana já vai ser a procura, já vai ser bem maior, eu acredito. Por enquanto ainda está meio devagar. Eu acredito que está devagar, meninas, porque eu não estava tendo como divulgar, tá? Mas eu já tenho encomendas aqui, já tem presente separado para o cliente fazer a retirada no dia 12. E eu vou mostrar para vocês os presentes que eu fechei e algumas outras opções, ó. Aqui atrás vocês podem ver que tem presentes, esses aqui eu acabei de montar agora pela manhã e vou estar fechando eles agora pela tarde, aproveitando que a Melissa acabou de dormir. Vou mostrar para vocês e eu espero que vocês gostem. Então, bora lá conferir as opções de presentes. Eu espero que vocês se sintam muito inspiradas, porque, meninas, eu estou montando umas opções de presentes que estão ficando muito, muito lindas. E nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês aí algumas opções de presentes com perfumaria que eu montei ontem. Então, bora lá conferir. Então, vamos lá, pessoal. Como eu estou um pouco aí com espaço limitado, gente, minha mesa aí lá está meio bagunçada, tem bastante coisinha em cima, então eu liberei esse cantinho aqui para me colocar os presentes e mostrar para vocês. Eu vou mostrar primeiro esses aqui, aí depois eu mostro outras três cestas que eu já tenho ali que já estão finalizadas. Lembrando que todos esses presentes que vocês estão vendo aqui, e vocês também vão ver eles lá no meu Instagram. Eu sempre deixo como inspiração para vocês. Eu parei com as postagens por lá por causa que o celular estava bagunçado, mas agora que já se normalizou tudo, meninas, vou estar soltando as fotos lá, tá? Então, quem não me segue, me segue lá. Eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado, tá? E aí, eu tinha algumas unidades desse hidratante aqui de Andiroba. Já peguei ele faz um tempo no Outlet e eu tenho seis unidades ainda. Então, eu montei três opções desse presente aqui e vou estar montando outras opções, outras três opções na caixinha com visor, tá? Então, ficou bem assim, bem lindo esse presente. Eu ainda não sei exatamente quanto eu vou vender ele, mas eu acredito que vai ser ali entre R$35 e R$37. Essa cestinha, ela é a cestinha P, lá da embalagem de Nino. Eu estou evitando usar essas cestinhas, meninas, porque as minhas cestas estão acabando. Eu já comprei mais, só que até agora ainda não chegou e eu estou com muito receio de que não chegue a tempo. Então, assim, eu estou usando tudo aquilo que eu tenho. Eu digo, não vou ficar me preocupando, me descabelando, não. Vou usar aquilo que eu tenho, tá? Então, me digam aí o que vocês acharam. Ah, e outra coisa, eu estou usando as flores artificiais que eu falei para vocês que eu tenho aqui. E, meninas, vocês acreditam que eu estou amando usar novamente essas flores? Eu achei que elas estão dando um destaque maior do que as sempre-vivas, no caso aqui desses presentes. Inclusive, uma de vocês comentou aí, alguns de vocês comentaram que com as flores artificiais fica bem mais bonito. E eu estou achando também, ó, deu mais uma vida para o presente. Eu acho que pela flor ser maior, acabou ficando mais bonito. Deixe aqui nos comentários a opinião de vocês que eu vou amar saber. Prontinho, pessoal, tive que dar. E vamos continuar, tive que dar uma pausa aqui. Mas, vamos lá. Montei, meninas, também opção com perfumaria. Montei esse presente do Flores Secretas, tá? Florata Flores Secretas. Olha só que coisa mais linda que ficou. Eu sempre fiquei muito receosa de montar presente com perfumaria. Só que eu tenho umas clientes que elas gostam de dar presentes caros, né? Presente assim de R$150, R$200. E, é, notificação no meu celular, era para eu ter colocado no silencioso. Mas, enfim, bora lá. E aí, eu resolvi que esse ano eu vou montar, tá? Então, eu montei esse presente aqui. O preço dele seria R$222, mas eu vou vender ele por R$199,90. Ou seja, R$200, tá bom? Montei nesse caixote. Esse caixote é lá do senhor Castor. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Eu achei que ficou bem bonito, meninas. E olha só como a flor arte... Eu tinha colocado um buquê de Sempre Viva. Mas, eu achei que a flor artificial deu muito mais um destaque para esse presente. Ficou muito bonito. Me digam aí o que vocês acharam. E aí, eu montei também essa linda, maravilhosa opção de presente com perfumaria com Luna Rosé. Tá? Eu peguei esse Luna Rosé numa promoção muito boa. Eu coloquei o hidratante do Lira, já que eu não tenho hidratante da linha Luna aqui. E assim, meninas, eu não tenho muita opção de hidratante desses de 150ml, de 200ml para estar montando presente. Os únicos hidratantes que eu tenho assim é esse do Lira e o outro do Velvet Sensual. Então, eu coloquei ele mesmo, tá? Esse presente aqui eu vou vender ele no valor de R$155,90. Sim. Esse vai ser o valor desse presente. Me digam aí o que vocês acharam. Esse Lira, quem comprou ele no ano passado, no final do ano, sabe, né? Quanto foi que a gente pagou nesse Lira. Saiu com preço muito bom. Então, assim, eu tô dando um mega desconto pro meu cliente e também não tô abrindo mão da minha lucratividade. Essa cestinha aqui, ela é a cestinha tamanho M lá da Embalagens Nino. E aí, meninas, eu montei essa linda opção aqui. Na verdade, o cliente pediu pra mim adicionar nesse presente o hidratante do Lira. Eu só tinha montado com o perfume, o chaveiro e os dois sabonetes. Mas ele pediu pra mim adicionar o hidratante do Lira. Depois, ele acabou levando aquele kit do Crisca Choque, né? Na verdade, ele deixou reservado pra vir retirar no dia 12, que é o Dia das Mães. E aí, eu achei tão linda essa opção de presente. Eu digo, nossa, vou deixar ele montado dessa forma que está aqui na minha pronta entrega. Olha só que coisa mais linda que ele ficou, meninas. Essa também é a cesta tamanho M lá da Embalagens Nino. Eu achei muito linda esse presente. E eu vou vender ele por R$159,90, tá? Esse é o preço dele. Esse Crisca, eu peguei ele no ano passado. Eu acho que foi kit de Natal. Acho que foi kit de Natal que ele veio. E aí, eu vendi os outros itens separados. O Del Corporal e o sabonete líquido. E ficou a colônia aqui. Então, eu montei essa opção de presente. Saindo esse presente maravilhoso, eu vou estar montando outra versão desse mesmo presente. E aí, eu resolvi montar também uma opção com florata cerejeira em flor. Eu não tenho a amostra dele, então eu tive que tirar ele da caixinha. E aí, eu coloquei o florata, uma garrafa. Essa garrafa aqui é lá da loja Brasil. Eu vou deixar o contato da loja para vocês que desejarem comprar. Lembrando que essa loja aqui, gente, ela só vende com CPF, tá? Ou CPF não, só vende para CNPJ. No vídeo, aqui no canal tem vídeo que eu mostro tudo que eu comprei nessa loja. Tem coisas bem legais lá. E eles têm essas garrafas personalizadas. Então, eu comprei algumas, utilizei nesse kit. Eu achei que ficou muito, muito lindo. Coloquei dois sabonetes. Esse presente aqui, eu ainda não sei exatamente quanto eu vou vender ele. Mas eu vou estar vendendo ele, eu acho que entre 150 e 160 reais, tá bom? Eu vou postar foto dele lá no meu Instagram. Então, se você quiser saber exatamente o preço, me segue lá. Meninas, eu achei que tá muito, muito lindo esses presentes. Me digam aí o que vocês acharam. Eu montei também essa opçãozinha de presente no cachepô. Esse cachepô aqui é o modelo pote 11. Coloquei um hidratante de amora vermelha e jabuticaba. E um sabonetinho. E tô vendendo aqui a 32. Esse aqui já tá vendido. A cliente, ela vem retirar. Tá me fazendo muita falta esse tipo de presente esse ano. Porque eu não consegui pegar esses hidratantes. Eu tinha aqui algumas unidades. Que eu peguei um tempo atrás no Outlet. E assim, essas poucas unidades é o que eu vou ter de opção aqui de presente para as minhas clientes. E tá me fazendo muita falta. Se eu tivesse umas 40 unidades desse presente nesse valor, meninas, com certeza eu venderia. Mas eu tô fazendo aquilo que eu posso na condição que eu tenho, né? Então, eu resolvi montar, sim, essas opções com perfumaria para as minhas clientes. E eu acho que o preço tá muito bom. Como eu consegui pegar esses perfumes com preço muito bom e promoções muito boas. Dá pra me fazer esse preço aí. Montei também essa cesta do Florata Simple Love, meninas. Olha só que coisa mais linda que ficou essa cesta. Olha só. Eu vou tentar colocar assim. Deixa eu arrumar aqui. Olha. Ficou assim. Essa aqui já está embalada. Eu coloquei esse saco barrado que é lá da Xinguó Embalagens. A fita também. Olha só. Essa cesta aqui eu comprei ela na Shopee. É uma pena que a loja que eu comprei não tem mais. Já esgotou. Eu procurei lá novamente para eu poder comprar. Mas não tem mais. Eu coloquei aqui as flores artificiais. Olha só isso que eu falei pra vocês. Eu achei que as flores artificiais estão dando bem mais destaque nos presentes do que é sempre viva, meninas. Não sei se é porque faz bastante tempo que eu não usava, mas eu acho que sim. Realmente fica bem mais bonito. No caso aqui desses presentes. Porque tem presente que é sempre viva e fica um show. Fica muito linda. Mas as flores artificiais também são lindas. E aí eu coloquei um Florada Simple Love, o hidratante, dois sabonetes da Eudora de castanha. Que faz um tempão que eu tenho aqui essa caixa de sabonete de castanha. E aí eu resolvi colocar, tá? Essa cesta aqui, meninas, eu ainda não sei por quanto eu vou vender ela. Ainda não sei. Mas provavelmente eu vou vender ela aí entre R$200 e R$210. Não, acho que vai ser bem mais caro. É, vai ser uns R$210 a R$220, tá? Mais ou menos esse valor aí. Porque esse Florada, ele é bem mais caro do que os outros. Montei também essa cesta. Essa cesta aqui é a cesta tamanho 20, tá? Eu comprei um kit com 10 unidades dessa cesta. Justamente pra estar montando no Dia das Mães presente com perfumaria. E kit de banho, tipo assim. O plano era montar kit de banho. Mas eu não consegui comprar as toalhas, meninas. Toalha de banho. E aí, eu montei assim. Com o Body Splash de algodão. O hidratante. Aqui tem uma bucha de banho. E dois sabonetes. Esse presente eu tô vendendo ele no valor de R$135. Olha só como ele ficou bem bonito. Me digam aí o que vocês acharam. E por último, mas não menos importante. Montei essa cesta de flor de lis. Eu coloquei o hidratante. O rolon. Dois sabonetes. Coloquei uma caneca e a toalhinha enrolada. Assim. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Eu enrolei a toalhinha assim. Eu não segui vídeo nem nada. Eu tentei mais ou menos, olhando os kits da Tati. Da Toda Bonita. Eu tentei mais ou menos fazer assim. A minha moda mesmo. A minha maneira. E ficou assim, meninas. Coloquei um buquete sempre vivo. Eu achei que ficou bem bonito. Fiz esse laço bola. Coloquei esse saco aqui. E essa cesta eu vou tá vendendo ela aí no valor de R$124,90. Esses são os presentes que eu tinha pra mostrar pra vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Um super beijo. Tchau, tchau. E até a próxima.